Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Dessa vez um vídeo de recebido, né? De novo, né mano? Eu estou usando aqui ó, da edição passada, que é o Cavaleiro do Zodíaco, mano. Boa lá, a camiseta da Nerd é o Cubo. Dessa vez, desse mês, tá aqui na minha mão. Chegou! Eu deixei aberto aqui a lateral pra facilitar, mas veio muito rápido e muito bem embalado, beleza? Então antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu vou trazer todo mês aqui uma Nerd é o Cubo diferente pra vocês. Então essa aqui é de outubro, lembrando, de outubro é entregue em novembro e assim por diante, né? Beleza? Então gente, sem mais enrolação, já me segue no Instagram, aparecendo aqui magicamente, arroba Rafa Nunes. Lá eu tenho um fotinho legal, mas enfim, vamos abrir aqui ó. Gente, eu tenho que dizer pra vocês que eu adoro, amo Nerd é o Cubo de paixão, ó. Galera, o tema, eu sei porque eu já recebi spoiler, né? Eu já recebi spoiler. Ah, eu adoro esses spoilers. Mas enfim, ó, vocês vão ver antes que eu, antes de mim, mano, antes de mim. Meu Deus, Orochimaru, mano, já gostei, mano. Olha isso, bolado, Orochimaru boladão, galera. Meu Deus do céu. Já tem aqui ó, já não, já vamos dar, dar aqui ó. É Orochimaru. Tem aqui ó, a revista spoiler. Mano, linda demais. Como assistir aos filmes do DCU cronologicamente. Mano, isso é muito legal. Eu tenho que dizer pra vocês que eu acho muito legal. A galera que recebeu a caixa aqui ó, Nerd ao Cubo. Tá aí ó, todo mundo e o arroba deles. Isso é muito legal, inclusive. Enfim, mano, tem tudo. Mulher, Hulk, tem ali ó, bônus, Batman. Tem um ano do céu, gente. Caraca, moleque, eu tô muito empolgado. Amei a revista spoiler desse vez. Nerd indica unboxing e liga da justiça. Top demais, top demais. Vamos lá, vamos lá que ainda não acabou, né, mano? Temos algumas coisas aqui dentro da caixa. A nossa camisa linda que eu vou deixar por último. Deixar por último. Mas dá pra ver aí, spoiler, ela é um verde militar, verde músico que eu amo. Vamos começar aqui ó, coisas lindas e maravilhosas. Gente, temos réplica metálica do escudo do Capitão América. Mano, olha aqui cuidadinho com a caixa, mano. Muito legal. Nerd ao Cubo. Mano, e é metal. Eu pensei que essa é uma coisa leve. Não, é metal, mano. Vamos abrir aqui ó. Se eu conseguir, né, mano? Eu sou péssimo abrindo caixa. Cuidado aqui. Hum, tem uma base aqui ó. Caraca, moleque, pera aí. Muito cuidado. Mano do céu. Olha que pintura bonita. Na moral. É metal, ó, gente. É metal. Ó, vai dar pra... Tá pra ouvir? Metalzinho. E ainda vem a base pra botar. Olha a base. Que bonitinha. Vai focar a base? Ó, Marvel ali ó. Daí você bota assim ó. E fica assim ó, bonitinho ó. Pera aí, deixa eu arrumar a estrela. Ah, daí vocês ajeitam a estrela, né mano? Aí só. O último veio, que eu abri a caixa aqui no canal, de novembro. Ou melhor, de setembro, veio o busto do Capitão América. Agora a gente tem o escudo dele. Amei demais, amei demais. Então, ponto positivo. E a caixinha, mano. Cuidado com a caixa, não vem mais nada ó. Vem aqui bonitinho. Mas só de ter o cuidado com essa caixinha aqui ó. Tá louco mano, é muito top. Uma coisa que eu amei. Eu vou ter que abrir. Veio um baralho. Baralho, sabe o que é baralho? Baralho da DC. Oficial, moleque. A Liga da Justiça. Eu vou ter que abrir pra mostrar pra vocês. Caraca, moleque. Falei isso, mano. Veio muito bem embaladinho. Vamos abrir aqui, mano. Vamos abrir aqui. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu tenho que abrir e mostrar pra vocês. Mano, olha isso. Olha isso. Cara, que demais, gente. Que demais. Meu Deus. Shazam, caralho. Olha isso. Peraí que tem mais. Vou mostrar aqui ó. A gente pega esses aqui, tá? Doutor Destino. Batman Bolado. Que artes lindas, mano. Lanterna Verde. Tem mais, ó. Peraí. A gente pega aqui. Se eu soubesse, tinha pegado mais, mano. Eu não lembro do nome dessa aqui. Não tem os nomes. Não tem os nomes, gente. Mas o Flash. Cara. Tá pegando aqui? Lindo demais o Flash. Olha isso, mano. Meu Deus, gente. Meu Deus. Lindo demais. Eu mostrei todo. Não, ainda tem mais aqui, ó. Caraca. Pra finalizar, né? Vamos já que eu tô mostrando. O Arqueiro Verde. Aquaman. Eu esqueci o nome da. Canalho Negro. Ciborgue. Mano. Incrível, gente. Eu amei esse baralho. O Oficial Copag, hein. Não. E ainda. Peraí, gente. Eu pensei que tinha acabado. O Coringa é o Marciano, mano. Marciano de Marte. Ó. Os dois. Coringa. E daí começa de novo, né. Superman. Supergirl. Lindo, lindo. Aí uma coisa que eu vou guardar. E... E... Da Copag, velho. Vocês tem noção disso. Um baralhozinho da DC. Da Copag. Ele é de papel, tá, gente. E aqui, ó. Eu não mostrei a parte de trás, ó. Lindo, lindo. Mas, enfim. É papel. Só pra constar. E legal. Contém, ó. Plástico e papel reciclável. Ele tem uma película de plástico, mas é papel, né. Enfim. Então, esse foi o outro item. Galerinha. Esse aqui é uma plaquinha, mano. Uma plaqueta do Naruto, velho. Naruto. A caixa desse mês, pra quem não sabe, é alter ego. Plaquinha. Metal. Bonitinha. Dá pra botar no cenário. Olha que legal que ia ficar aqui, ó. Tipo. Aparecendo, ó. Curando a bolada. Ele, obviamente. Tem gente que não conta. Eu conto, mano. Isso aqui, a caixa vira... Vira um cubo, né, mano. Você monta aqui e pode decorar. A última foi o Aimaito. Que era o tema, era a justiça. E tem, obviamente, aqui, ó. Minhas mãos, o meu poder. Deste mês, aqui, ó. É a camisa, mano. Eu adorei a cor dela. Vamos abrir ela aqui, ó. Cuidadosamente. Porque eu amei, mano. Eu amei. É uma camisa... Do Hulk, mano. Alter ego. Olha isso, mano. Caraca, mano. Lindo. Homem, monstro? Não. É o Incrível Hulk. Olha essa arte. Eu adorei. Parte de trás lisa. Tecido. Eu acho um tecido muito bom. 100% algodão. Vocês verem aqui, ó. Os guris estão usando o G. G é porque fica um tamanho legal, né, mano. Fica mais confortável. Eu achei ela linda demais. Linda mesmo. Vai ficar legal em mim. Enfim, gente. Então, ó. Esse mês. A camiseta do Incrível Hulk. Plaquinha Naruto e Kurama, né. Ou pros últimos A-Cube. Veio mais... Nossa... Revista spoiler. Isso aqui eu achei demais. O baralho da DC, mano. Lindo demais. E ainda o nosso lindo escudo que eu já vou botar na minha estante ali, ó. Caraca. Eu acho que eu vou botar aqui do lado do Homem de Ferro, ó. Tá vendo o Homem de Ferro? Eu vou botar ele aqui, ó. Aqui, ó. Do ladinho. Comenta aí. Vocês são Team Iron Man ou Team Captain America? Comenta aí que eu quero saber, hein. Enfim, gente. Esse, então, foi a Nerd ao Cubo de Outubro, né. Porque é do mês passado. Recebe esse mês. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente aí. Lembrando que tem cuponzinho Rafa Nunes que dá 15 reais na primeira compra pra quem quiser. Link tá na descrição também. O cupom tá na descrição. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E conferir outros vídeos do canal que eu aposto que vocês vão curtir. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui!